Belo Royale, lá vou eu jogar de novo Meu squad, tem um sem o microfone Tem um que só cair, ou um que se acha bom Demais, um que se acha bom Um guitarra, mas não chama ninguém É aquele que só quer jogar com o proplay Tem um que chora, e o outro começa a rir E tem um que só quer ruxar sozinho Vamos jogar Belo Royale Vamos jogar Belo Royale com os amigos Tem um que só jogar, fazendo sua lei Professor, que tá jogando com ele, também aí Tem um do Coçal, e tem outro do PC E na live, os dois vai discutir É só uma treta, e o game e o PC Mas no final, os dois se amam também Vamos jogar Belo Royale Vamos jogar Belo Royale com os amigos Quai, seu app de vídeos curtos